Não sei porquê, a gente se me diz que estás a fazer uma apresentação à frente da banda Gostas com os Vedras, é? Não tem nada a ver com os Vedras, se vai que seja simpática Eles são muito simpáticos e para além disso foram indicações do nosso realizador Ah, pronto, pronto O patrão, ele é que é o patrão Nascido com uma estranha sina Esta palma de liberdade Eu sei o que se passa E sinto sempre esta vontade Não me sentem a prisionar Com as leis deste lugar Caio, ergo-me um bocado Mas já estou pronto a vencer Há cá dentro um sentimento Que não podes compreender Não inventes outro em mim Não me ames, enfim O lobo já está faminto Ninguém sente como eu Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes Que quero mais Só eu sei Que quero mais Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes Quanto ficou Mas só eu sei Quem eu sou Fico triste Fico triste Às vezes Sinto o sonho a fugir Mais momentos vão embora Quando bons estão para vir Muito novo para morrer Talvez velho para viver Talvez velho para viver Talvez velho para viver Percebe que é a minha vida Entendeu-se a desconhecidade Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes Onde vai Só eu sei Que quero mais Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes Quanto ficou Mas só eu sei Quem eu sou Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes Onde vais Só eu sei Só eu sei Que quero mais Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes Quanto ficou Mas só eu sei Quem eu sou Só eu sei Para onde vou eu Só tu sabes E aí Porque eu falo Pois não Ele é Sim Seu Mbow Sunt Sunt Co E aí MW